A segunda jornada ao Alvarense, Recreio de Águeda e Passos de Brandão partilhou a liderança do Campeonato de Sabceg. O Mansour estreou-se a vencer nesta edição, derrotando a Juve Force. Iniciamos todos os golos pela goleada da Alvarense ao Canedo por 5 bolas a uma. Um quarto de hora de jogo e Alexandre Sala a fazer a emenda para o primeiro dos vareiros. O Canedo reagiu e Mohamed Cabá a restabelecer a igualdade ao minuto 25. Foram necessários apenas mais 5 minutos para o Alvarense colocar de novo a vantagem numa execução exímia de Alexandre Sala neste livre direto. A 5 do intervalo e de 5 em 5 num bom desenho ofensivo Everton concluiu para o 3-1. A segunda metade abriu praticamente com mais um golo de Alexandre Sala, fazendo o quarto da tarde e o seu é-trick na partida. Aos 57 é Maurício que escapa pela direita e entra na área e de ângulo improvável e proibido faz o 5-1 final. O Passos de Brandão deu a volta ao resultado em Fermentelos, onde venceu por 2-1, mas foram os Leões da Pateira que se adiantaram pouco antes do intervalo por intermédio de Ricardinho. Na etapa complementar, a Briosa igualou por Fred, que ao segundo posto encostou para o 1-1. A equipa de Tiago Leite acabaria mesmo por dar a cambalhota no marcador, após boa incursão pela esquerda com rolas, a finalizar para o 2-1. O Lubão perdeu em casa com o Pampilhosa por duas bolas a uma. Aos 4 minutos de grande penalidade, Garrido adiantava os forasteiros. Motivado pela vantagem, o Pampilhosa voltava à frente e Netinho fazia o segundo para a turma de Pampilhosa. O Lubão reagiu e à passagem do minuto 25, também de grande penalidade, reduziu para 2-1 por Miquel, mas o resultado não mais se alterou até ao apito final. O Masores arrancou a primeira vitória na prova, frente à Juve Force, por 2-1. Aos 19 minutos, Martinho aproveita deslize defensivo e coloca a equipa de Aroca em vantagem. Ainda antes da meia hora de jogo, Guilopes de cabeça corresponde a cruzamento bem medido e amplia a vantagem. Foi mesmo a queimar o minuto 90 que o tento de honra da formação de Vagos saiu da cabeça de Mino. O Agda recebeu e venceu o Bustelo por duas bolas a uma. Sacra, numa boa jogada individual, tirou da cartola este remate junto ao poste para inaugurar o marcador para os da casa. Pouco antes do intervalo, o Bustelo chegava ao empate por João Soares numa espécie de penalti em andamento. Foi já no período de compensação que Mário, de grande penalidade, carimbou os três pontos para o recreio de Agda. Oliveira do Bairro e Espinho repartiram pontos no empate a uma bola. À passagem dos 20 minutos, Fifi a defensiva dos Tigres, aproveitada por Hugo Figueiredo para colocar os Falcões na frente do marcador. Os homens da Costa Verde chegaram à igualdade por Filipe Bastos depois da bola ter sido devolvida pelo poste. Na etapa complementar que o Estarreja marcou, o único tento da partida na deslocação ao terreno do Cesarense, André Duarte, foi o homem do jogo. O União de Lamas foi vencer folgadamente a albergaria por quatro bolas a zero. Faltava um minuto para o intervalo, quando Zé António, no local certo, emendou para inaugurar o marcador. Sensivelmente, a meio da segunda parte, os papéis inverteram-se, é Zé António que endossa para o Wilson Rodrigues ampliar a vantagem. O Lamas prosseguiu na procura de dilatar o resultado que viria a acontecer por Leonardo Almeida numa excelente execução técnica. E Emanuel Alves a fazer o quarto e o último da tarde. Ainda com um jogo para concluir a jornada 2 do campeonato de Sobseg, aqui ficam os golos para veres na tua Alfa TV.